Música Música Muito boa noite amigos e amigas do Esporte na TV da Noite de hoje, sexta-feira, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o seu esporte, na TV o seu encontro diário do esporte, diariamente sempre às 19 horas e 30 minutos, hoje sexta, para falar muito de futebol, teremos rodada no final de semana, vigésima terceira rodada do Brasileirão, serão cinco jogos no sábado e a dupla Grenal jogando já neste sábado. O Grêmio na Arena às 19 horas recebe a equipe do Corinthians, um grande clássico do futebol brasileiro, e o outro grande clássico será em Belo Horizonte, no Mineirão, Cruzeiro e Internacional. O Internacional querendo se manter dentro do chamado G6, querendo ingressar no chamado G4, e o Grêmio cada vez mais próximo do chamado G6, o Grêmio no momento oitavo colocado. O Grêmio, que no meio de semana empatou pela Libertadores, empatou naquele grande jogo diante do Flamengo 1x1, concomitantemente, além dos jogos do Brasileirão, se prepara para o jogo da volta, no próximo dia 23 de outubro, no Maracanã, Flamengo e Grêmio, lembrando que no primeiro jogo 1x1, o 0x0 serve para a equipe carioca, e a equipe que vencer o jogo estará classificada para a grande final da Libertadores desse ano, será o representante brasileiro, lá em Santiago do Chile. O Novo Hamburgo folga na rodada desse final de semana da Copa Silverard, o Novo Hamburgo treinando no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo se preparando para o jogo do outro final de semana, no dia 12, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo recebe a equipe do Novo Horizonte de Esteio, o Novo Hamburgo já garantido como terceiro colocado do grupo, o Novo Horizonte aí brigando pela quarta e última vaga do grupo. Mas quem está conosco hoje aqui no Esporte na TV para falar muito de futebol, acompanha tudo de futebol profissional e principalmente categoria de base, revelando talento para os futebol, é o empresário Cristiano Felber, o Cris Felber. Muito boa noite, Cristiano, seja bem-vindo novamente aqui ao Esporte na TV. Boa noite, Daniel. Agradecer o convite, fiquei feliz em poder estar de volta aqui no programa, e falar um pouquinho de futebol aí para o pessoal. O Cristiano, falávamos antes de começar o programa, que faz parte hoje da empresa D8? É, a gente está com um projeto aí já faz dois meses da empresa D8, uma empresa que faz a captação dos meninos, estamos fazendo agenciamento de atletas em vários times que a gente tem aí, estamos com os meninos no Inter na Sub-23 para jogar até essa final agora segunda-feira, que é o Brasileiro de Aspirantes. Grenal, o primeiro jogo. Grenal, o primeiro jogo. Segunda-feira no Beira Rio, se não estou enganado, às 18 horas. 18 horas, isso. E trabalhando, olhando o jogo, procurando menino, buscando conhecimento, fazendo esses cursos que precisa fazer na CBF. Estamos com uma parceria, eu e o meu sócio lá na D8, procurando, a gente procurando entrar no mercado do futebol aí, nesse ramo que a gente, além de gostar, a gente vive disso. O Cristiano, que trabalhava em outra empresa de captação do futebol e também me lembro que um tempo atrás trabalhava também como treinador no esporte clube americano, Cristiano. Essa passagem é muito feliz na minha vida, eu sempre falo que meu clube do coração não é Grêmio, não é Inter, é o americano, gosto bastante lá, fui bem recebido quando eu fui, fiquei dois anos e meio lá. Então, assim, a minha paixão hoje do futebol começou lá na americana. E o americano dispensa comentários, sempre, digamos, colocando gurias aí no futebol, principalmente dando aquela primeira oportunidade aos meninos do futebol, seja nas escolinhas, seja nas categorias de base, e também colocando meninos em grandes equipes aqui, principalmente do nosso futebol gaúcho, entre elas a equipe do Juventude, não é, Cristiano? É, a gente acompanhando aí o trabalho dessas categorias de base aqui do Rio Grande do Sul, a gente vê bastante meninos que passaram pelo americano, meninos menores lá, que começaram lá. Hoje, a semana eu fui no Havaí, tem dois meninos que começaram lá no americano, tem no Inter, tem no Juventude, assim, é um celeiro de jogadores que saem dali do americano, do bairro Canudos, assim, que dispensa comentário, trabalho com o Tuca faz, com o Ramin, com o Cris. Um celeiro de jogadores ali, muito bom, né? Inclusive, claro, ele teve uma pequena passagem no comecinho da carreira dele, no comecinho das escolinhas, o goleiro Alisson, né? Hoje o melhor goleiro do mundo, né? É, a carteirinha dele lá que jogou uma... Liga da encosta da Serra. Uma liga da encosta da Serra lá com o americano. Essa história ninguém é paga, né? Está marcado na história do americano por ele ter passado lá também. E o menino Kevin, hoje no Corinthians, também passou pelo americano, o Kevin? É, o Kelvin... O Kelvin, perdão. O Kelvin, isso, é, desde pequenininho ele está lá, é o menino da Hand Sports Capitação, o menino que fez base no americano e hoje está lá no Corinthians. Inclusive, aí o nosso abraço, a solidariedade, uma boa recuperação aí ao empresário, aí o José Luiz Hanson, um abraço aí para ele e para a esposa dele, a dona Ângela. Mas, Cristiano, tu esteve acompanhando na última quarta-feira na Arena, em Porto Alegre, esse jogão aí, esse jogo de ida das semifinais. Qual é a tua impressão, tu que esteve presente lá no jogo ontem, aqui no Esporte na TV? Nós estávamos do lado do Claudio Nays, do lado do Valdir, debatendo, falando muito sobre esse jogo. Mas qual a tua impressão do jogo aí? O que eu vi no jogo lá, né, Daniel, o maior investimento, que é o Flamengo, tem um melhor time, tem um time mais qualificado, um time técnico, um time que todo mundo joga, que sabe se organizar em campo. Junto com o Grêmio, que tem menos investimento, que teve quatro jogadores reserva, sente muito o não estando o Jeromel, não estando o Maicon, principalmente o Maicon, que dá a evolução no time para chegar na frente, para a bola chegar lá na frente no Everton. Casalmente, o Maicon acabou entrando no jogo, justamente participando no lance de gol do Grêmio, complementado pelo PP também, que recém tinha entrado. O Grêmio vinha numa evolução naquele momento, já estava melhorando no jogo, já estava atacando mais, até mesmo pelas circunstâncias de ter tomado o gol já, né? Tomou o gol, digamos, no momento que estava melhor, no segundo tempo, já que no primeiro tempo o Flamengo dominou as ações, mas no segundo tempo o Grêmio conseguiu assumir o controle do jogo, perdeu duas oportunidades, mas o Bruno Henrique acabou num ataque do Flamengo muito eficiente e fez um a zero. O Flamengo é muito qualificado, né? Muita qualidade. A gente pensa, comentários, todo mundo sabe jogar, a gente pega a linha defensiva, né? Que os defensores têm que defender. Hoje os defensores do Flamengo são atacantes. O Rafinha está sempre na linha de fundo. O Felipe Luiz sempre avançando. A bola cai nos pés dos dois zagueiros, sabem jogar. Não rebatem bola, saem jogando. Então, assim, a qualidade técnica é bastante diferente. Jogadores selecionáveis, né? Muitos jogadores. Só que eles deram vida para o Grêmio, né? Deram vida para o Grêmio. Esse empate aí, porque, digamos, no segundo jogo, claro que o zero a zero da Flamengo, mas é um placar muito perigoso. O Grêmio marcando um gol, um a zero da Grêmio, um a um já dá penalidades máximas. O Grêmio tem um jogador muito perigoso, que é o Everton, né? O Everton Cebolinha, que inclusive participou no gol. Ele é muito perigoso, né? Ele é constante dentro da área, constante no ataque, bate muito bem de fora da área. Então, a grande arma do Grêmio é o Everton. Um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Aliás, quarta-feira, tu presenciaste dois grandes atacantes. O Gabigol, de um lado, o Everton, do outro. Entre os maiores artilheiros na temporada. Tive a oportunidade de olhar esse jogo. Um jogo espetacular. Um jogo bonito de se ver. Não era um jogo truncado. Não era um jogo de muitas faltas. Um jogo, assim, bonito de se ver. Um jogo corrido. Um jogo muito bom. Um jogo, e dispensa comentários do juiz, né? Trabalhou no jogo perfeitamente. O que teve que dar, deu, o que não teve. Eu ia mesmo te perguntar a tua opinião. Você que esteve no jogo mesmo, na arena. Depois, claro, nós assistindo pela televisão. Na tua opinião, ali, os lances do VAR, os três gols, foram corretamente anulados? Os gols do Flamengo? Eu falo que, se não tivesse o VAR, possivelmente não teria como dar aqueles impedimentos, que foram muito pouco. Principalmente, digamos, o segundo gol do Gabigol, que foi milimétrico, mas estava impedido. Mas, se foi feito o VAR, se foi colocado o VAR, é para isso. Se foi da forma que ele levou o jogo, da forma que, na expulsão, que era para ser expulso do Michel, que ele não deu, que ele levou no cartão amarelo. E ele analisou no VAR, era lance para cartão amarelo. É um árbitro experiente, um árbitro de Copa do Mundo. Um árbitro que soube... Um árbitro argentino, muita experiência. É um árbitro que soube levar o jogo, que ninguém... Dos três gols que ele anulou, das polêmicas que deu um pouco... Sendo que dois analisados pelo VAR, né? Ninguém viu, ninguém criticou. A gente não vê flamenguista criticando ele, a gente não vê gremista. Então, assim, foi um jogo... Conduziu o jogo muito bem. O entorno do jogo foi bonito, né? Não só dentro de campo, mas até fora de campo, os dois, após o término da partida, a entrevista coletiva do Renato, a entrevista coletiva do Jesus, levando o jogo como um jogo tranquilo, um jogo que não teve... Não teve nenhuma polêmica. E em relação ao gol do Flamengo, aliás, perdão, o gol do Grêmio, o gol do Grêmio no final do jogo, oportunismo do PP, o Felipe Luiz, né? estava no chão, né? E os jogadores do Flamengo não pediram para parar o jogo. Qual a tua opinião ali sobre esse gol? É que na televisão mostrou só ele caído no chão. Caído no chão. Só que o Everton Ribeiro levou vantagem no jogo. E continuou a jogada. Continuou a jogada e perdeu a bola. Acabou perdendo a bola e no contra-ataque o Grêmio com o Luan, né? Eu acho que nesse molde que aconteceu ali, nenhum time teria o fair play de parar, porque... Até porque o Grêmio estava perdendo... A vantagem foi do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu a vantagem e perdeu a bola, né? Então, se o Flamengo tem que reclamar, tem que primeiramente reclamar do Everton Ribeiro. É, é isso aí. Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo, depois vamos continuar falando aí muito sobre futebol aqui no Esporte na TV. Toda a rodada do Brasileirão, classificação atualizada, jogo do Brasil na Série B. Nós voltamos já. Inter Shopping na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3593-6330. A loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado do setor calçadista de componentes de Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta no Esporte na TV desta sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Lembrando que, neste final de semana, neste domingo, dia 6, começa, começa, finalmente, o UFA, o Campeonato Varziano, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo aqui da cidade de Novo Hamburgo, com quatro jogos. Pelo Grupo A, o Canto do Rio enfrenta o Vila Nova, a Portuguesa recebe o Onze Gaúcho e o Veterano de Canudos recebe o Rondônia. Lembrando que os jogos da categoria Veterano são pela manhã, às 10 da manhã e às 15 horas e 30 minutos, os jogos da categoria Primeiro Quadro. A prefeita da cidade de Novo Hamburgo, Fátima Dauti, estará no jogo da Portuguesa contra o Onze Gaúcho, neste domingo pela manhã, para dar o pontapé inicial do Campeonato 2019. E pelo Grupo B, o Farroupilha enfrenta o Hamburguês e o Botafogo, o Botafogo do nosso amigo Rodrigo Colice, um abraço ao Rodrigo, que estava aqui presente ontem ao Esporte do Ótima TV, o Botafogo do Mauá, Botafogo também do Everton, recebe o Guarani, quem folga nesse grupo são 11 equipes, é o São José, lembrando que se classificam quatro equipes de cada chave. A prefeita também estará presente no jogo do Farroupilha, Farroupilha e Hamburguês, que será na Rondônia, no domingo à tarde, às 15h30, para a continuidade, para dar aquele pontapé inicial do primeiro quadro do futebol varziano aqui da cidade de Novo Hamburgo. Cristiano, o futebol varziano aí, retomando depois de quase três temporadas, o veterano de Canudos foi o último campeão, tanto no primeiro quadro como no veterano, e você tem acompanhado o futebol da Várzea? Muito pouco, a gente acompanha mais a categoria de base e estamos muito em viagem, abrindo porta no Paraná, abrindo porta em Santa Catarina, a gente foi olhar o primeiro jogo da final lá com o Inter, Inter e Atlético Paranaense, a gente foi com o nosso amigo Clayton, o Clayton do Santos, treinador, o Clayton foi com nós lá, fomos juntos lá, abriu a porta para a gente conhecer, para a gente ter um conhecimento lá no Atlético também, e... o estádio Arena da Baixada é espetacular, eu falei para a minha esposa, para outras pessoas, não conheço pessoalmente, mas dá para ver pelo que é um dos estádios mais bonitos do futebol brasileiro, mais modernos, aliás. Além de ser bonito, além de ser moderno, o entorno é um trânsito que flui, uma cidade limpa, um povo educado, é muito bom de olhar o jogo lá. Fosse bem recebido lá. É muito bom de olhar o jogo lá, é um estádio aconchegante, um caldeirão, muito bem estruturado com as pessoas, muitas pessoas trabalhando, te levam até o teu local, bem assessorado para chegar e olhar o jogo no estádio lá. Tu falava no intervalo conosco, a empresa D8 dando um apoio ao veterano de canudos? A gente tem uma amizade com eles, a gente vai, a gente foi ajudar eles num fardamento, mas não que a gente vá apoiar algum clube específico, até porque a gente tem essa abertura em todos os clubes. Uma chamada parceria. Uma parceria, até porque o veterano também tem uma escolinha, o veterano tem um projeto social lá. Categoria de base, futebol feminino. Que a gente está tentando também dar uma ajuda com eles lá, com suporte lá. E os atletas, amigo, os atletas Gia Luca no Tubarão, o Gia Luca meio atacante, tu acompanhas o Gia Luca lá no Tubarão em Santa Catarina. É, a gente lá no Tubarão a gente tem o Gia Luca que já está no profissional, subiu ano passado, no começo desse ano já profissional. O Tubarão que se manteve na Série A do Catarinense. que está jogando na Copa Santa Catarina. Jogaram ontem com o Figueirense. A gente tem o Douglas que é um volante da Sub-17 lá também. A gente faz acompanhamento dele lá. Fiquei segunda, terça e quarta com eles lá no jogo. Jogaram hoje à tarde também a Sub-17. Mais alguns meninos no Inter, no Novo Hamburgo, Juventude, que a gente está fazendo essa... No Inter, o lateral esquerdo, o Léo Kovic, o Inter, que no último final de semana a Sub-23 venceu o Novo Hamburgo no Vale por 2x0. E se prepara para a final do Brasileiro de Aspirantes, dois grenais. O primeiro grenal no Beira-Rio, segunda-feira às 18h. E no outro domingo, à tarde, no Centenário, mando do Grêmio, o segundo grenal. É, o Léo Kovic é um menino na lateral esquerda, jogou na zaga até contra o Novo Hamburgo aqui. É um menino que a gente tem uma parceria com outra empresa lá de Porto Alegre na gestão da carreira desse menino aí. E o Esporte Clube Novo Hamburgo? Novo Hamburgo que nesse final de semana tem jogo decisivo aí da base, a categoria Sub-15 que empatou o primeiro jogo fora diante do Esportivo 0x0. O Novo Hamburgo recebe no Vale o Esportivo. Tu tens na categoria Sub-14 o Wellington. O Wellington. A gente faz um trabalho com ele lá, começamos há pouco tempo com ele. Um menino que tem uma projeção boa, uma projeção de chegar, o ano que vem vai jogar esse gauchão federado. É um menino que a gente faz esse acompanhamento aí, a gente trabalhando para captar esses jogadores aí. Tá certo. Falando um pouco agora do Campeonato Brasileiro da Série A, vigésima terceira rodada, retomando então a classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, o Flamengo, o líder, com 49 pontos. Em segundo lugar, com 46, o Palmeiras. Em terceiro lugar, com 41 pontos, o Santos. Em quarto lugar, com 41 pontos, a equipe do Corinthians. Em quinto lugar, com 37 pontos, o Internacional. Fechando hoje, o chamado G6, um grande trabalho do Roger, o Bahia, com 37 pontos. O sétimo colocado é o São Paulo, com 36. O oitavo colocado, no momento, o Grêmio, com 34 pontos. O Grêmio, portanto, apenas 3 pontos do chamado G6. Aquela turma que ninguém quer chegar, na turma da zona de baixo, a turma do rebaixamento. O décimo sétimo colocado é o Cruzeiro, com 19. Décimo oitavo colocado, o CSA, com 19. Um belo trabalho do Héctor Bustamante, paraguaio, impressado pelo Novo Hamburgo, lá no CSA. O Havaí, é o décimo nono colocado, com 16 pontos. E a Chapecoense, com 15 pontos, é o Lanterna, do Brasileirão. A vigésima terceira rodada, terá amanhã, às sete da noite, na Arena Grêmio e Corinthians. Amanhã, às nove da noite, no Mineirão, Cruzeiro Internacional. Também amanhã, às dezessete horas, em São Januário, tem Vasco da Gama e Santos. Às dezessete horas, no Pacaembu, em São Paulo, tem São Paulo e Fortaleza. E amanhã, às dezenove horas, Bahia contra o Atlético do Paraná, jogo na Arena Fontenove. No domingo, onze da manhã, Chapecoense e Flamengo. Domingo, às dezessete horas, Palmeiras e Atlético Mineiro, no Allianz Parque, o jogo da Chapecoense, na Arena Condá. Domingo, às dezessete horas, o Clássico Vovô, no Rio de Janeiro, no Newton Santos, tem Botafogo e Fluminense. Domingo, às dezenove horas, CSA e Havaí, no Rei Pelé, em Maceió. E domingo, quatro da tarde, na Arena Castelão, tem Ceará e Goiás. Cristiano, e esse chamado aí, G6, do Campeonato Brasileiro, alguma... A grande novidade, sem dúvida alguma, é a equipe do Bahia. Qual é a tua opinião aí? O Bahia, dos grandes ali, que fazem maior investimento, é uma novidade, mas a gente já conhece daqui, do Novo Hamburgo, já conhece o trabalho do Roger, que é um trabalho... Um belo trabalho do Roger. É um trabalho de estudioso, um trabalho que a gente, no Brasil, a gente não está acostumado. Os Cascudo, é os caras mais velhos, os caras que dominam o vestiário, mas o Roger, sempre com o trabalho dele, de formiguinha, aos poucos, gosta de começar no começo do ano, não gosta de pegar no meio, mas é um cara fantástico, um baita treinador, um treinador que, dificilmente, não vai chegar lá em cima, na ponta com os times deles. Brigando ali, pelo chamado G6, brigando com grandes ali, brigando com o São Paulo e o Grêmio, na minha opinião, até o oitavo colocado, essas oito equipes, brigando pelas seis vagas da Libertadores, até porque o Atlético do Paraná, campeão da Copa do Brasil, já está garantido, é o nono colocado. É, o Atlético vai dar uma folgadinha agora, não vai tirar um pouco o pé, mas eu digo assim, espetacular para um clube de torcida, que é o Bahia, de se manter na Série A. Grande apelo popular. Eu sempre falo que os clubes do Nordeste, lá, é espetacular a torcida, esses clubes têm que estar na Série A. Por exemplo, o Santa Cruz, que acabou ficando no meio do caminho, na Série C, não conseguiu dessa vez o acesso para a B. Santa Cruz, Náutico. Náutico voltando agora para a Série B. Voltando para a Série B. Esses são os clubes que... Tradicionais, né? Tem que estar na Série A, que tem torcida, que lota o estádio. No mínimo na B, no mínimo, né? E tem bastante clubes ali que chegam na Série A, que tem 5 mil pessoas no estádio, até pela televisão é difícil de ver o jogo, de não ter torcida e não ter gente acompanhando, né? Times de grande apelo popular. Na Série B, por exemplo, o líder é o Bragantino, né? O Bragantino encaminhando cada vez mais a vaga, o retorno para a Série A. Depois de muitos anos, o Bragantino, com a parceria da Red Bull, é o líder com 51 pontos. O Bragantino jogando hoje, às 21h30, lá em Sorocaba, diante do São Bento. O Brasil de Pelotas, que é o 13º colocado, joga fora amanhã, às 19h, diante do Operário, lá na cidade de Ponta Grossa. Cristiano, um grande trabalho também do treinador Gerson Gusmão, o Gercinho, o Operário ali com 36 pontos, apenas dois pontos do chamado G4, o Operário, o sétimo colocado. Ficamos felizes, né? Quando a gente vê gente de Novo Hamburgo, gente daqui, fazer um belo trabalho fora, né? O Gercinho também começou aqui no Novo Hamburgo, foi para lá. Era auxiliar do Itamar. Criou raiz lá, voltou depois, né? Conseguiu vários acessos. Foi campeão, conseguiu o acesso, depois o time caiu, voltou lá, buscou acesso com o clube, está lá, está fazendo uma série B. Um trabalho de continuidade, inclusive, né? Fazendo, se eu não me engano, ele é um dos treinadores mais com longevidade num clube. Nas três divisões. Nas três divisões. E é um trabalho espetacular, Gercinho, né? E o Brasil de Pelotas, o 13º colocado, portanto, um bom trabalho ali do Benho, o Brasil décimo, o perdão, do Bolívar. Um abraço para o Benho, grande apresentador, também treinador aí, o grande trabalho do Bolívar, né? 13º colocado, o Chavante com 30 pontos. Cristiano, aquilo que tu gostaria de destacar mais aí, dos teus meninos aí no futebol, para o telespectador aí da Vale TV. Agradecer o convite. A D8 está sempre à disposição. Como é que o pessoal de casa aí, o pessoal que queira contatar com a D8, como é que o pessoal pode entrar em contato? Nós temos um Instagram, o Instagram D8 Sports. Só acessar lá, tem um menino que faz o marketing, vai passar para nós. A gente tem um escritório aqui em Novo Hamburgo, então estamos abertos também a conversas, estamos abertos a qualquer oportunidade que a gente possa passar para algum menino. E agradecer esse convite aí, e quando precisar, é só chamar, a gente vem. Tá certo, então sucesso aí para o Cristiano Felber, aí junto à D8. E o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo, na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, sob o comando dele, o nosso diretor, o Waldir Eisman. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a você de casa, que nos acompanhou aqui pelo canal 14 da NET, também pelas plataformas digitais. Fica o convite, continue com a nossa programação, e um ótimo final de semana. E aí E aí E aí E aí